E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, Hitman da Square Enix está gratuito aí para assinantes Xbox Live. Eu acho que não precisa nem ser assinante de Xbox Live Gold. Eu acho que deve estar pra todo mundo. E, de acordo com o que me passaram, também está em várias plataformas. Eu creio que deve estar no PC ou no PS4 também. Se vocês tiverem uma dessas plataformas aí, coloca no comentário aí se está gratuito, se está aparecendo gratuitamente pra você também. Pra mim, aqui no Xbox One está aparecendo. Me passaram isso aí e, pelo que me passaram, está o primeiro e segundo episódio gratuitamente aí para Xbox One. E, traz os dois episódios, como eu já disse, e 40 desafios a mais, sei lá, algumas coisas assim. Eu não curti muito esse ritmo justamente por ele ser dividido em episódios. Eu odeio essa porcaria, velho. Em vez de eles lançarem um jogo normalmente, um jogo com disco só, um jogo só, tá ligado? Eles lançaram essa porcaria em episódios, velho. Esse cara, foda-se. Eu não curto isso, velho. Então, eu nunca tive interesse de comprar esse Hitman. Mas, já que está gratuito, uma boa oportunidade pra gente testar ele. Está gratuito aí, se eu não me engano, como eu já disse. O primeiro e o segundo episódio. Dá pra gente testar. Se o jogo for bacana, por que não investir aí nos restos dos episódios dele, né não? Então, é isso aí, olha. Baixa aí. São 17.63 GB. 17 GB e 63 MBs pra vocês baixarem aí. Hitman no Xbox One. Beleza, galera? Então, essa dica fica por aqui. Como eu já disse, se você tem PS4 ou PC, dá uma olhada também na sua loja lá, que eu creio que deve estar também. E, se estiver, deixa no comentário aí. Beleza? Então, é isso aí, olha. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!